Música No meio do bicho Música Eu fui teu caribó Lá no meu rio Luz sobrevoando Eu volto por fermer Paz e paz 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 No meio do bicho 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 Paz e paz 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 Não nasce da minha alma No meio do risco da sacanagem Mas eu tô com o estado No meio da plantação Fico bem na porta De entrevista pra te recordar Se morrer no vídeo No meio do 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 vídeo Pois veio quando se exorde A sombra do gás frio Lá é tudo que faz A moça que volta saia Ele multipla o pai A roda caricol A sombra do gás frio O amor da cofuna pequena A moça que rola sai É vivo se parampai A rola da caricó Oriolio doce, passando em Deus Pra dançar meu caricó Oriolio doce, passando em Deus Trouxe pra dançar meu caricó Oriolio doce, passando em Deus Pra dançar meu caricó Oriolio doce, passando em Deus Trouxe pra dançar meu caricó